E o Neymar, você falou que não rolou aquela exclusiva, porque te barraram. Você chegou a fazer uma exclusiva depois? O Neymar fez várias exclusivas na vida, o cara lá no Globo Esporte, fazia exclusiva, enfim. O Neymar é um cara legal, assim, o moleque, ele, ele é legal, ele é uma pessoa legal. O Neymar é legal, pra caramba, aquele blindado pra caramba também, né, em volta. O melhor Neymar é, existem algumas situações que... E ele deve ter um pé atrás pra caralho com a imprensa, pensa bem, né? Tem, existem algumas situações que estão em volta do Neymar, que são complexas e eu prefiro não falar, sabe assim? Mas ele, o moleque como um todo, cara, ele é muito gente boa. E joga pra caralho, joga pra caralho. Pena que não bateu o primeiro do mundo, não bateu o melhor do mundo. Torcer pra esse Brasil ganhar essa Copa. Mas você acha que ele se importa? Porque eu não sei se parece que ele se importa muito com isso. Você acha que... Tudo bem, claro que ele queria ser, mas eu não sei se isso é uma coisa que ele ainda... Putz, meu... Ó, eu acho, Vilela, que se isso não acontecer vai ser um peso. É mesmo? Pessoal, é... Talvez não se... Mas eu acho que lá no fundo tem uma responsa, cara. Porque ele sabe da bola que ele tem. Ele sabe que... Não só ele, todo mundo ali sabe que ele tem bola pra ser o melhor do mundo. Entendeu? Meu, o Neymar, eu já fui uma vez metralhado no Globo Esporte porque eu falei isso. E as pessoas vão ficar putas comigo mais uma vez. Mas eu vou falar mesmo assim. Porque é o que eu acredito, tá? Do ponto de vista técnico. Pra mim, o Neymar, tecnicamente, tecnicamente, ele é o melhor jogador brasileiro depois do Pelé. Tecnicamente. O Neymar é o cara que tem mais recursos técnicos. Mais que o Fenômeno, você acha? Mais que o Gaúcho, mais que o Fenômeno, eu acho. Eu acho que é o terceiro, na minha opinião, o Fenômeno e ele. É porque você tá falando técnico, não tá falando de conquista, de história. Tecnicamente, cara. A habilidade do Neymar... Eu tive a oportunidade de ver os jogos da beira do gramado, né? Naquela época que eu falei pra você que eu ficava muito no estádio. É diferente, né? Cetado. Ah, cara, o Neymar, eu ficava na beira... E o estádio mais gostoso de ver o jogo, pra repórter, era o Pacaembu. É mesmo? É porque... Ah, porque a Vila Belmiro, a torcida fica muito em cima, mexe no saco, né? Você não tem muito espaço ali. No Pacaembu, você tem espaço pra andar em volta do gramado. E era muito gostoso ver. Cara, eu me lembro, assim, no gol oposto ao tobogã. Eu lembro uma vez o Renato esticou uma bola pro Neymar, cara. Eu tava vindo pra ir pra trás do gol. Às vezes a gente mudava de gol. Corinthians e Santos. Eu tava vindo pra cá, cara, eu vi uma esticada de bola, cara, do Renato pro Neymar. O Neymar veio e eu tava passando bem na lateral. Ele tava assim, eu tava a dois... Um passo da linha, o Neymar veio numa arranca... Matou a bola aqui... Na diagonal. Você escutou o barulho da bola batendo? Eu escutei porque eu estava a um metro e meio. Nossa! Eu tava caminhando em direção... Quase pediu a bola pra ele. Eu tava na colete, aqueles coletes da Federação Paulista, fazendo reportagem de campo. E ele esticou, cara. O Neymar... Uma facilidade. O vento, o vento da velocidade veio no meu cabelo. O quê? E uns nacos de grama. Que chuteira, né? É, levanta... O campo fica machucado. Claro. Partiu em direção... Caralho, o velho jogava. Eu tô vendo... E é diferente você ver de pertinho. Claro. Você vê na arquibancária uma coisa assim... Vê assim a metros. É muito rápido. Parece um animal de raça. Um cavalo... Explosão. Explosão, cara. Falei, cara, esse moleque é uma máquina, velho. E ele é improvável. Porque o Neymar, você não sabe se ele vai cair pra direita, pra esquerda. Se ele vai te dar uma carretilha. Se ele vai te dar uma meia-lua. Se ele vai passar no meio de você. Esse cara faz tudo, velho. O moleque tem muito recurso. E nessa época do Santos, aquele Santos de 2011, lembra? Tava arrebentando de um jeito que... Tava arrebenta. Amém.